Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem brinquedos por apenas 10 reais, só 10 reais e tem muito mais. Na Legítima Super 10 tem calçados, na Legítima Super 10 tem confecções, na Legítima Super 10 tem um mundo de opções. Para você presentear a quem você tanto gosta, com o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem tapetes e tem ferramentas por 10 reais, só 10 reais, apenas 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, porque na Legítima Super 10 é um mundo de opções para a sua casa. Um mundo de opções para você presentear a quem você tanto gosta, com o preço único de 10 reais. A Legítima Super 10 é bem no centro de Joinville, na Doutor João Colim, número 125. Porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com o preço único de 10 reais. Legítima Super 10 é bem no centro de Joinville, 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 no centro de Join